Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com foco inicial no planejamento para 2025, o esporte está priorizando as renovações com o técnico Pepe alguns dos destaques do elenco cujo contrato se encerra no final da temporada atual. Entre os avanços, o clube já tem acertos definidos com dois jogadores que estão nos planos do treinador. O primeiro confirmado é o volante uruguaio Fabrício Domingues. Em entrevista ao podcast Embolada, do Globo Esporte, Guilherme Falcão, membro do comitê gestor do clube, confirmou as negociações com o Racing, da Argentina, para a aquisição de parte dos direitos econômicos do jogador, artilheiro do esporte na Série B de 2024. Segundo informações da imprensa argentina, o acordo envolve cerca de 750 mil dólares, aproximadamente 4,5 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta de 26 anos. O novo contrato terá validade até o fim de 2027. O esporte vai exercer a opção de compra de Fabrício e ele será jogador do esporte em 2025. Um investimento alto, investimento que a gente vai conseguir pela capacidade orçamentária do clube, a nossa capacidade de geração de receita. Estamos em dezembro e o esporte ainda tem fôlego para pagar um valor voltuoso, ou significativo, a uma equipe para fazer aquisição de um ativo, afirmou Guilherme. Outro jogador confirmado para 2025 é o meio argentino Titi Ortiz, peça fundamental no time desde a chegada do técnico Pepa, em setembro. O contrato do jogador foi renovado automaticamente por mais um ano, graças a cláusulas previamente estabelecidas. A confirmação foi feita por Rafael Campos, outro membro do comitê gestor, em entrevista ao podcast Cast FC. Além disso, Rafael revelou o interesse do esporte em renovar com outro argentino, Julián Fernandes, que atualmente tem vínculo com o News Old Boys, da Argentina, válido até dezembro. Fernandes ficará livre no mercado, podendo assinar com o Leão sem custos. No entanto, o volante optou por não incluir cláusulas de renovação automática em seu contrato inicial, preferindo demonstrar seu futebol antes de discutir termos futuros. Titi Ortiz tinha gatilhos de renovação em seu contrato e já está com o contrato renovado para 2025, quanto a Julián, nós queríamos colocar gatilhos também, mas ele mesmo pediu para não colocar esse tipo de gatilho, porque ele queria primeiro mostrar o nível do seu futebol, disse o dirigente. Ainda no Cast FC, Rafael comentou sobre as negociações envolvendo o meia Lucas Lima, cujo contrato com o Santos vai até abril de 2025. O esporte aguarda a resolução de pendências entre o jogador e o clube paulista para avançar nas tratativas. Isso porque as informações são de que o Santos tem valores em aberto com o meia de atrasos de sua parte dos salários. O Peixe paga 40% dos vencimentos do atleta que gira em torno de 140 mil reais dos 350 mil reais totais, e o jogador estaria buscando a liberação do restante do contrato abrindo mão desses valores. Nós já comunicamos ao atleta a vontade de tê-lo para 2025, mas deixamos primeiro o atleta se resolver com o Santos, não sabemos como está as contas do clube com o atleta, e pode até ser possível que ele saia de graça do Santos, concluiu o Campos. E aí torcedor rubro-negro, o que você vem achando das tratativas do esporte no mercado da bola até o momento? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo! Até a próxima!